E aí galerinha tudo beleza quem tá falando é o Sidney do canal Sidney Tutoriais sejam todos bem vindos Hoje vou indicar para vocês um aplicativo muito interessante que no meu ponto de vista é interessante e pode interessar vocês também é o Teracopy Teracopy para quem não conhece ele é uma ferramenta do windows capaz de mover qualquer arquivo Quanto mais pesado mais rápido ele envia Como é isso? Você pega um arquivo de tal lugar pesado e quer mover para outro Com a ferramenta do windows a original demora um pouquinho Com isso aqui ele vai um pouco mais rápido Uma diferença mínima mas dependendo do caso vai rápido Mas antes de mostrar para vocês a ferramenta vou mostrar a instalação Porque tem uns burocráticos exigentes Depois de baixado o link vai estar na descrição Você clica em instalar Dá dois cliques para instalar E vai dando next Aceita Next Next Aqui você não escolhe o local porque se você escolher ele não vai aceitar Então você deixa no disco C mesmo que é do windows junto com o windows Daí aqui tem normal versão ou portável versão A portável versão seria a versão portável Para você colocar por exemplo no pendrive Daí só executa quando o pendrive estiver conectado Não fiz o teste se funciona E aqui o create desktop Incone é um incone desktop Esse md5 file você desmarca Associate white também se desmarca Não tem utilidade alguma E pode dar next Aqui ele vai fazer toda a instalação Aqui jogo rápido É um arquivo leve Acho que deve ter 728 MB Aqui ó Term, registro Next E finish Aqui você vai executar Finish Na primeira vez é bom executar Pronto, já está instalado Aqui vocês vão fazer o seguinte Vocês vão clicar em mais E mais E mais E aqui aonde está só de arquivo Você ignora Selecione passos de destino Você marca e procura Aí você escolhe a passos que você quer Caso você queira usar por aqui Mas tem um método mais fácil Uma coisa importante para você marcar é aqui em baixo Teracopy 2.3 beta Iniciado em tal dia Daí você coloca sempre perguntar Para ele perguntar Se você quer usar a ferramenta Teracopy Ou do Windows Sempre É importante As vezes você quer Usar outra ferramenta E ainda só fica usando isso Daí não vale a pena Aqui você pode marcar Desligar a complicidade de transferência Caso você queira transferir alguma coisa Bem grande E você quer querer dormir Antes Você marca aqui Quando terminar de mover Você desliga o computador Aqui E ejetar o drive Ao completar a transferência Por exemplo Você está movendo para um Pendrive Um arquivo E você precisa ejetar o Pendrive Você marca aqui que ele ejeta E aqui Fazer teste ao completar a transferência É importante Porque daí ele faz um teste dos arquivos Caso Para ver se não veio alguma coisa faltando Ele faz um teste E aqui Fechar a janela ao terminar a transferência Quando terminar a transferência Ele fecha essa janela Certo Aqui em menu Você vai vir em configurações Vai ter várias ferramentas Para você alterar É Você pode usar Alterar a cópia somente Quando o screw O screw look estiver desligado Você deixa marcado Mas eu não deixo É Você pode colocar Tocar áudio ao terminar Para você saber que terminou Verificar o espaço livre Sempre testar Após copiar Isso fica Opcional Usar a caixa de gravação Opcional também Só que vai Ocupar mais memória E aqui a linguagem A linguagem A linguagem é a linguagem do É Tradutor Aqui você altera as cores Mas isso aqui eu não entendi Até agora Para que serve E Você dá ok Certo Feito isso Você pode dar início Você pode fechar Se quiser Ela vai vir aqui na Barra de início Não me engano Ela vai estar ativa Agora eu vou fazer um exemplo Para vocês Com dois modos Eu tenho aqui um arquivo Que eu considero grande Que é de download É Seria no caso Por exemplo Um jogo Do FIFA 07 Eu até ia fazer uma Uma videoaula sobre isso aqui Mas eu não pude Por causa que não Consegui deixar esse Parte 1 É Ativo Online Na nuvem Se alguém souber Alguma dica Por favor Me indica Que eu Quero deixar esse arquivo Na nuvem Para poder deixar O link Para download Vamos supor Que você queira mover Esse parte 1 Instalação Para Área de trabalho Eu venho Em Copiar Que eu quero copiar Só E vou na área de trabalho Normal Quando você Clica Com o botão direito É Colar Ctrl V Que é o comando Do atalho Ele aparece Essa caixa De seleção Copy White Teracopy Ou Copy White Explore E cancelar Copy White Teracopy Usando Explore Usando Explore Do Windows O original E cancelar Você cancela A cópia E Você marca Teracopy E envia Aquelas cores Seria para isso Aqui Ele está enviando Um detalhe interessante Ele vai rápido Você pode selecionar mais de um arquivo Ele vai marcando O que está indo E você pode Caso você queira Pausar E continuar depois É interessante também isso Aqui Você pode ver Todos os detalhes Que você já Copiou E moveu E Você aguarda Rapidamente Ele está indo Se fosse Pelo Explorer Ele iria um pouco Mais devagar Vamos aguardar Um pouquinho Um pouquinho Como podemos ver Ele está marcando O tempo 25 24 23 22 Entendeu É 250 Giga 2.50 Giga 2.50 Quase 3 Giga Então é o arquivo pesado Pronto Já está terminando Aqui Ele fez um barulhinho De De ok E você pode fechar Caso você queira Verificar Você pode verificar Vai testar Se veio tudo certo Mas isso não é Fica a critério Da pessoa Uma ferramenta muito rápida Eu me surpreendi quando vi Pronto Está conferido Certo? Essa ferramenta vai estar no link Na descrição Vai estar na descrição O link Para download Vocês baixam lá Qualquer dúvida Qualquer Sugestão Por favor Deixe nos comentários E claro Não deixe de Se inscrever Lá no canal Do meu patrocinador Beatsfm E Caso esse Video aula Foi interessante Para você Por favor Dê o seu Joinha aí Para mim Que isso me Estimula A fazer mais Video aula Até a próxima Fiquem todos com Deus